Se você for até Recife Não esqueça da esteira do chapéu Pois as praias e o sol de Recife Mas parecem coisas lá do céu Quando você for até Recife Não esqueça dos livros de cordel E o artesanato do meu Recife Mas parece coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça da esteira e do chapéu Pois as praias e o sol de Recife São na terra e o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu E existem muito mais Coisas bonitas em Recife Além das praias e do sol Além das praias e do sol Existe toda uma cultura Que ferve com o frevo E que se cala e estremece Sobre o som dos maracatus De bate virado Existe todo um folclore Esperando pra ser explorado E existe um povo maravilhoso Que recebe o visitante Com os braços abertos E o coração cheio de amor Com o before E assim ficava Com o before エケ subdivide Ou Amém.